Oi Davi, oi Levi, olha a vovó aqui de novo com um novo livrinho. Quem quer este rinoceronte? Como assim? Quem quer um rinoceronte? Estão dando, estão vendendo, estão alugando, estão leiloando? Como assim? É estranho, não é? Curioso. Esse livrinho é do Shel Silverstein, o mesmo autor desse livrinho aqui, que foi o primeiro que a vovó leu para vocês, é que está gravado nessa série. De livrinhos infantis em vídeo, não é? Então vamos conhecer este aqui, do Shel Silverstein também. Quem quer este rinoceronte? Olha, ele já aparece aqui, o rabinho dele, aquele escondidinho, ele anda aqui por trás. Olha ele aqui, e o menino em cima dele. Esse menino me lembra muito o menino da ilustração lá daquele livro, né? Da árvore generosa. Talvez seja o próprio autor, né? O Shel, o Shel Silverstein. Quem quer este rinoceronte? E é para Meg e Kurt. Quem quer este rinoceronte? Ele está à venda. Ah, está à venda. Bem barato. É enorme. O chifre curvo e longo. É quietinho como um camundongo. A banacalda, contente, é bom de abraçar toda hora e muito útil ao redor da casa onde a gente mora. Por exemplo, olha, então ele está à venda. Olha a placa aqui, vence. Então vamos ver o que ele faz. Pode servir de cabide. Ah, olha só, com chifre ele segura a roupa e o chapéu. Ah, muito útil. É bom para coçar as costas. Oh, se você tem uma coceirinha nas costas, pede a ele. Ele vai lá e tic, 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 tic. Está resolvido o problema. E dá um belo abajur. Olha, ele fica paradinho fazendo um pé de um abajur. Muito bom. Devora o boletim com notas baixas antes que seus pais o vejam. Ah, ele é do lado das crianças. Ele esconde boletins com notas baixas. Atenção, atenção, papais e mamães. Mas não é tão bom em abrir as portas. Olha, ele é meio impaciente. Mete o chifre e vai entrando. Cuidado. É ótimo no papel de pirata cruel e vil. Olha a roupa dele. A bandana, um cinto com faca, com revólver. O chifre dele é a espada que luta com o menino. Enquanto a menina, coitada, está presa aqui. Coitada da menina. Abre as latas de refrigerante para o seu tio. Ah, muito útil. É bom. Abriu a lata de refrigerante do seu tio. E você pode ler quadrinhos para ele. Olha, desafio. Ele adora. Até ajuda a segurar. Existe em quadrinhos aqui, ó. Muito bom. Fica feliz em bater corda para você. Ah, amarra-se aqui no chifre. Um lado da corda. No outro, provavelmente... Essa aqui, acho que é a mamãe. Segura a corda e a menina pula. Que legal. Muito útil. Ah, é. Contanto que ele também tem a vez. Ah, ele não só segura a corda. Ele gosta mesmo. É de pular a corda. Olha só. Imagina o barulhão. E como treme a terra quando ele pula a corda. Sim, porque ele é muito pesado. Acho que sim. Só não presta atenção onde vai tão pouco. Onde põe a pata. Ah, cuidado com os pés. Porque se ele pisar... Ai, meu Deus. Dói. Olha o menino aqui chorando. Mas é bem útil quando se trata de pedir mais mesada ao seu pai. Ah, olha só. Ele chega firme. Que sério. É, se impondo. E não há papai que não dê uma boa mesada, né? Com um rinoceronte assim pelas costas. Ai, ai. Dá um navio de guerra pra lá de estranho. Ah, olha só. Tem uma água aqui. Pode ser um rio, um mar, uma lagoa. Não sei. Ele deita de costas com o chifre pra baixo. E a parte de cima serve de navio de guerra para os meninos brincarem. Olha a farra. Poxa, é muito útil, né? Muito bom isso. Mas não quer saber de tomar banho. Ora, não gosta de tomar banho. Talvez ele não goste de tomar banho numa banheira como essa. Talvez ele goste de um rio, de um lago, de uma cachoeira, sei lá. É, pode ser isso. É muito confortável quando você se senta no colo dele. Ah, olha só. Você pode sentar no colo dele. Será que é macio? Não sei. Não me parece. Mas você tá dizendo que é bom, né? Deve ser. Mas não tão confortável quando ele se senta no seu colo. Ai, ai. Agora doeu. É de enorme, enorme serventia quando sua avó faz rosquinhas. Ah, muito legal. Olha, ele fica com o chifre paradinho e a vovó vai colocando rosquinha por rosquinha. Muito prático isso. Impede a sua mãe de lhe dar uns tapas quando você não fez mesmo nada errado. Ah, olha só. Ele fica entre você e mamãe e defende você de todo jeito, com uma cara feia. Olha só. Mas e você? Será que você fez algo errado? Ó, tem minhas dúvidas aqui. Mas ele defende você. Nas noites de inverno, ele gentilmente divide a cama com você. Ah, olha só. Puxa, mas essa cama é pequena, gente. Ele é muito grande, muito pesado. As perninhas do menino aqui pra cima. Mas eles parecem que se dão bem, né? É. E é ótimo em descer a escada na ponta das patas pra tomar um lanchinho de madrugada. Olha só. Pé ante pé, em silêncio, né? Pra ir pra cozinha, fazer um lanchinho de madrugada. Ele mastiga feliz os restos da mesa. Ah, meu Deus do céu. Enquanto o menino come o lanchinho, ele também come o lanchinho dele, que é a própria mesa. Sanduíche de mesa. Toda vez que ele posa de artista, brilha no papel de vigarista. Olha, ele tem um olhar penetrante, sério, muito mal. Pra brincar de vigarista. Ele sabe também fazer isso, não é? E adora fazer surpresas. Olha, ele tá dentro do vaso sanitário, com chifre pra cima. Então, cuidado ao sentar. Pode doer. Ui! Ajuda sua tia a tricotar uma linda blusa. Ah, fica paradinho segurando a linha. Pra titia tricotar a blusa. Principalmente quando depois ele a usa. Ah, interesseiro, ele queria a blusa pra ele. Essa blusa linda, quentinha, que lhe cabe como uma blusa. Toma cuidado pra não deixar pegadas de rinoceronte pela casa. Sim, aqui são pegadas de humanos. Como assim? Ele não deixa pegadas? Mas deixa pegadas de humanos? Como ele faz isso? Ah, que espertalhão. Ele coloca, fica de cabeça pra baixo, coloca o chifre dentro de uma bota e sai andando pela casa. Simples assim. Devia trabalhar num circo, né? Isso é genial. É divertido cuidar dele quando se arrebenta inteiro. Ah, ele também faz travessura e se arrebenta todo. E olha o que os meninos fazem. Enche de esparadrapo, band-aid, gase. Olha só, caramba. Parece um monumento. Parece uma obra de arte. Excelente pra lavrar a terra. Se você for um fazendeiro, olha. Você bote ele num carrinho com o chifre pra baixo e você tem um arado. Olha, genial. Serve pra tudo esse rinoceronte. É duro construir uma casa pra ele. Sim, porque ele é muito grande, né? Mas o menino usa várias ripas de madeira com prego, martelo, né? E constrói uma casa. É. Olha, tem até chaminé. Que legal. Mas na praia é só diversão. Olha, aqui tá o chifre dele. Ele todo coberto de areia. Isso deve levar uma eternidade. Cobriu um rinoceronte todo de areia na praia, não é? Pois ele sabe imitar também o tubarão. Olha, ele fica debaixo d'água, bota o chifre pra cima e parece o quê? Um tubarão. Olha, tá todo mundo muito assustado. Puxa vida, que brincadeira essa, né? Ele também serve pra gente ouvir discos de antigamente. Olha só. Pendura-se o rinoceronte de cabeça pra baixo com o chifre pra baixo, fazendo papel de agulha, né? E toca-se então um long play. É. Esse é o nome desse objeto. LP. É. Que se toca em vitrolas. Isso. No carnaval você pode fantasiá-lo de menina. Ele não vai gostar. Ah, não vai mesmo. Olha a cara dele. Que olho. Nossa, ele tá bravo. Tem uns cílios, tem uma peruca, tem uma roupa sombrinha. É, mas ele não gosta não. Ele ama brincar de esconde-esconde. Olha, e cabe atrás de um cabideiro. Como pode isso? Não se queixa de ouvir seus gritos. Ah, o menino às vezes grita com ele. Alguma coisa que ele faz que o menino não goste, o menino grita com ele. Mas olha, ele só chora, ouve, né? É, tadinho. E é muito fácil de amar. Oh, o menino ama ele e ele ama o menino, tá? Poxa, mas também com tantas coisas que eles fazem juntos, né? Tantas coisas legais. Muito bom. Então, quem quer este rinoceronte está à venda. Eu quero. E vocês, querem também? Será que cabe em casa? Pois é. Pensem bem. Beijo.